Se olhar, mareja, e o céu enluvia O peito que tão pesado enchuva Teu céu quer chorar E o brando orvalho que finda Em linda manhã, pro azul se firmar É o luzeiro que cessa Pra outra luz te alumiar Esse olhar tão puro É cor de areia, é sal do mar Fulgor no escuro Me tira do temporal Esse olhar tão puro É cor de areia, é sal do mar Fulgor no escuro Me tira do temporal E no céu lampejo Faz meu sol raiar O manto de nuvens Que se abriu pra renovar Tireira Mansidão das copes De um novo miral Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E no seu lampejo Faz meu sol raiar O manto de nuvens Que se abriu pra renovar E herenar Mancidão das cores De um novo pirão Mancidão das cores E herenar E herenar E herenar E herenar E herenar E herenar